Hoje nós estamos aqui para inaugurar um conteúdo no canal, tudo o que vocês sempre quiseram saber sobre a importação de automóveis, e estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Toys for Boys, Fabião, meu grande amigo, é uma honra trazer você aqui para o canal, e obviamente vai ser uma série de conteúdos aqui, pelo menos uma vez por mês nós vamos ter uma pauta dedicada à importação, e a gente vai querer saber as dúvidas que vocês vão ter sobre o tema, até mesmo para a gente ir reciclando e trazendo as respostas que vocês tantos querem. Hoje, como o episódio inicial não poderia ser diferente, tudo aquilo que vocês precisam saber para importar um carro para o Brasil. Vocês que estão chegando no canal agora, não se esqueçam de se inscrever, ative a notificação no sininho, deixa um like que essa é a única maneira de a gente continuar crescendo e vocês não perderem tudo de novo que nós sempre fazemos por aqui. Mas, Fabião, por onde que a gente começa esta balbúrdia? Posso importar um R34 Skyline 99? Não. Então, que tipo de carro que eu posso importar afinal? Vamos lá, a legislação brasileira permite a importação de carro zero quilômetro e carro com mais de 30 anos. Ponto final. Assim simples? Assim simples. Mas e se eu achar um R34 Skyline zero quilômetro? A gente vai ter um pouquinho de trabalho. É um assunto um pouco mais complexo porque vai exigir uma análise real de todo o cenário. Esse carro vai ter que ir para uma análise para ver se a gente realmente pode trazer ou não por conta... É muito tempo passado, né? É diferente... Eu comentei com você. É diferente de um 918 Spyder zero quilômetro, que é um carro 2015, fresco de uma certa forma. É fácil de justificar. Agora, a gente está falando de Skyline é um carro 99, né? Então, nesse caso, a gente precisa de um pouquinho mais de acuracidade para entender o cenário e ver se a gente vai conseguir trazer esse carro. Não é impossível, mas demanda um pouco mais de atenção. E a pergunta que eu te faço assim, o que é esse conceito do zero quilômetro, efetivamente? Para fins da nossa legislação, o que é o conceito mesmo? A análise feita pela... caso tenha algum tipo de contestação, algum tipo de dúvida na hora do desembaraço do carro, tudo é analisado. Condição dos pneus, disco, pastilha, parafusos, isso no caso de exigir um laudo, não é normal isso, isso é atípico, mas é feita uma perícia no carro completa para ver se ele realmente é zero quilômetro. Agora, pensando no que é zero quilômetro de forma mais sucinta, quilometragem. A gente tem um limite de quilometragem para colocar carro no Brasil que o safe, tranquilo, sossegado, 100, 150 quilômetros no odômetro. E aquela história, o carro nunca pode ter sido lacrado lá fora de qualquer maneira, certo? Ele tem, carros, por exemplo, que vêm da Europa, eles têm o que a gente chama de one-day registry, então é o registro de um dia do carro que às vezes é necessário ser feito. É diferente de um carro ter sido emplacado efetivamente, isso já pode gerar problema de fato. Esse tipo de carro a gente não traz. Vamos começar a conversar do processo. Vamos dizer que eu, muito sapiciosamente, entrei em contato com você, ou porque eu quero comprar um Bugatti Chiron zero quilômetro, ou porque eu quero importar uma M5 E28 das primeiras. Por onde começa isso tudo, Fabião? Como é que é o processo para quem está querendo importar um automóvel para o Brasil? Vamos lá. Primeira etapa, primeiro ponto, ponto de partida, habilitar você como importador perante a Receita Federal. Peraí, você que não é um importador? Eu? O que eu tenho a ver com isso? A importação que a gente faz, importação direta, ela é feita ou na pessoa física ou na pessoa jurídica do cliente, a empresa dele ou algo semelhante. Então, a gente habilita o seu radar, é você quem vai trazer, o carro vem no seu nome. A gente só coordena todo o processo. E o radar, para todos vocês que estão assistindo, é a autorização barra licença brasileira para que você esteja apto a fazer uma importação. É isso. Bons tempos que eu era advogado e fazia isso para alguns clientes. Pesadelo. Começa por aí. Então, o primeiro passo, uma vez que a gente já conversou, eu já passei o preço para você como cliente, olha, o valor estimado do carro é esse, você falou, Fábio, vambora, vamos trazer o carro. A gente vai habilitar você, vai habilitar o seu radar. A partir daí, habilitado o seu radar, a gente está apto a pagar o carro lá fora. Desculpa, é pessoa física que se habilita? Pessoa física ou jurídica. Há algumas vantagens na pessoa física, por exemplo, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, existe a possibilidade de cinzentar o ICMS através de liminar. na pessoa física. Ponto. Então, essa é a única vantagem de trazer na pessoa física para São Paulo. Então, eu sempre passo para o meu cliente e falo, conversa com o advogado que a gente tem como parceiro, que cuida dos processos para os nossos clientes, bate um papo com ele. Veja se você se sente confortável com o que ele vai te passar e a decisão de entrar com a liminar é sua ou não. A minha função é trazer o carro. Ponto final. Acabou. É isso. Bom, beleza. E aí, você habilitou o cliente? Habilitamos o radar. O processo em si é muito, muito simples. Para o cliente são duas TEDs. TED para fechamento de câmbio, pagamento do veículo no exterior. Você vai fazer essa TED no Brasil. Passo 1. Feito isso, a gente começa o processo de embarque do carro. Muito bem. Chegou o carro aqui, segunda TED. Pagamento de impostos e taxas. Libera o carro. O carro é entregue para você. Acabou. Vou dar um exemplo prático. O 964 que nós entregamos ontem, por sinal. Mas foi uma sugestão totalmente minha. Eu achei a combinação do carro, a configuração do carro fantástica. Eu sabia que tinha a ver com o cliente, com o que ele buscava. Ele comprou na hora. Falou. Amei. Qual foi a palavra que eu usei para você? Para definir? Não lembro. É melhor não colocar porque o algoritmo do YouTube não vai gostar. Mas maravilhosa a combinação mesmo. Sim. Putz peck. Então beleza. Eu só preciso falar para você o que eu quero. Você pesquisa. Você busca lá fora. Basicamente. A gente tem alguns clientes que já tem um pouco mais de ideia. O cara traz um link de um anúncio de um carro. Consigo trazer esse carro específico. Obviamente a gente conhecendo um pouco mais a loja que o carro está anunciado. Sabendo que são pessoas de confiança. A gente tem tranquilidade para trazer esse carro também. Mas tem que tomar cuidado. Obviamente. Não é tão simples. A gente tem problema para comprar carro aqui no Brasil. A gente tem lojas não confiáveis no Brasil. Então o mesmo cuidado que a gente tem aqui. A gente tem que ter lá fora. Basicamente isso. De leilão vocês fazem também? Comprar carro de leilão? É possível. A gente nunca fez, cara. Eu sempre postei muito na TOYS quando tem esses grandes leilões de sótebs e tudo mais. Para participar. Chamando o pessoal para quem quiser realmente comprar, arrematar um carro. A gente consegue fazer isso. Mas a demanda é baixa. Realmente não tem gente interessada em fazer isso. Mas é fantástico. De fato. De fato. Eu acho que é um charme a mais no processo de aquisição do carro. E só para todos vocês que estão assistindo, um pequeno recado. Quem assiste os Amigos por Carros e está com um contrato de financiamento de automóveis pendurado aí? Você não sabe se tem alguma cobrança indevida ou alguma condição abusiva? No link do descritivo desse vídeo vocês têm acesso para uma análise gratuita dos nossos amigos da Mais Credit. Eles vão avaliar o contrato e dizer para vocês em que posição que vocês estão e o que vocês podem fazer. A partir do momento que nós achamos o carro, aquele momento da felicidade, o momento que demos o gatilho na brincadeira toda. Quanto tempo até esse carro está na minha cheirosa garagem? O processo como um todo, em média, 70 a 90 dias. É possível fazer em menos, mas acho que uma data boa são 70 a 90 dias. O 964 foi um carro que chegou em 60 dias, a partir do pagamento. E por exemplo, quando a gente está discutindo essa questão de prazo, que tipo de modalidade de frete para o carro vir para o Brasil? Cara, a gente sempre trabalha como padrão o frete marítimo. Há a opção, obviamente, de trazer para o avião, mas é muito caro. É muito caro. Você tem relação de valores só para o pessoal que está assistindo em termos de curiosidade? Sim. Eu lembro que a gente cotou para uma McLaren 720S que nós trouxemos, o frete marítimo cerca de 1.300, 1.500 euros. Estão brincando que é barato para mandar um carro para ficar e para lá. Sim, sim, sim. Não é barato. Claro, mas comparado ao valor do carro, de fato é. Cara, você está brincando. Às vezes tem frete de peça que eu trago que sai tipo 1.000 dólares. Não, é sério. É de verdade. E o frete aéreo tinha dado algo em torno de 22.000 euros. Só que lembrando que tem um problema nisso tudo. O frete conta na hora dos impostos, ele entra na cadeia. Então, se tornou algo colossal no final das contas. O cliente desistiu na hora. Bom, então cara, acho que esse foi o primeiro apanhado geral. Agora, eu queria perguntar para você porque essa é uma zona muito tortuosa. Uma das razões a gente está com a Toys Fair Boys aqui é que a gente sabe da qualidade, da integridade, da credibilidade e da reputação da empresa no mercado. E a nossa ideia é sempre trazer gente que possa efetivamente ajudar e que a gente possa indicar sem medo de ser feliz. Mas a gente sabe que o mercado em si tem alguns perigos e ciladas. Sim. Quais seriam esses mais ou menos assim para o marinheiro de primeira viagem que está querendo importar um carro? Eu acho que o ponto principal quando você vai trazer um carro ou qualquer outra coisa, qualquer tipo de serviço que você vai contratar. Nesse caso, você está contratando um serviço. A gente presta um serviço de assessoria na importação. é se atentar à idoneidade realmente da empresa. A forma como ela trabalha, a forma como ela opera. A gente tem empresas que não medem esforços em, por exemplo, subfaturar um invoice na importação de um carro. E isso é um problema para você que está importando o carro, não para a empresa que está assessorando. Subfaturar um invoice, o que é isso especificamente? Se o carro custa 100 mil dólares, ele decide colocar na invoice para trazer esse carro. A nota, né? A nota. 80 mil dólares, por exemplo, para evitar mais imposto no final. Ele reduz a base de cálculo. Ele reduz a base de cálculo, exatamente. Então, a empresa que faz isso, ela está colocando em risco o cliente, o dinheiro do cliente. O cliente que foi habilitado no radar. A importação é o nome dele, a importação é do cliente. Então, quem corre o risco de perder o carro, por exemplo, é você. Mais multa, mais juros. Mais tudo. E detalhe, é sonegação, né? Crime. Sim, é crime. Exatamente. E a gente se depara com isso. Eu coto diversos carros, muitas vezes que eu sei que outras empresas também já cotaram, e eu acabo perdendo inúmeros negócios porque a gente simplesmente não trabalha dessa forma. Entendi, entendi. Bom, meus amigos, com isso a gente encerra este primeiro conteúdo. Agradecimento mais do que especial ao Fabião por estar aqui conosco. Obrigado. Quem assiste Amigos por Carros e está procurando importar um automóvel, seja um automóvel zero quilômetro distinto lá fora, ou até mesmo um clássico, a nossa indicação é a Toys for Boys. E, obviamente, não poderia encerrar sem agradecer nossos amigos da Wax Boys. Verdade. Que cederam cordialmente esse espaço para nós quando o assunto é de termo e estética automotiva no Amigos por Carros. Não deixe de procurá-los. Inclusive, na tela final deste vídeo vocês podem ver a série de vídeos que nós fizemos aqui com eles, contando um pouquinho mais de como é que é o processo de resgate, recuperação e renascimento da minha querida M3D46. M3D46